E aí galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo de react no canal E o react hoje é mais um canal parceria louca de estúdio Do react hoje é o time do Naruto reagindo ao rap do Zui, Hashira do Shont Sem coração, bora pro react Se inscreva no canal Nascido em um clã que entrou em declinação Na era é dos shinobis, entrou em extinção Oi Akata-sama guiou meu caminho desde novo Então me afiliei à corporação dos demônios Eu me tornei Hashira, não sou um homem simples não A elite dos caçadores, Dengue em vulgo, pilar do som Sem que perceba vai ter sua cabeça arrancada É uma lua superior, mas você é muito fraca Demônio, tudo isso que fala não é à toa Sou extravagante, elegante, até tenho três esposas Mas não diz que eu tenho talento, não brinca comigo Tá me tirando se cê acha que sou o escolhido Mude seus golpes, mas não vai me acertar O seu veneno em mim não vai funcionar Pegue sua arma, então pode manipular Mas não sabe quantas vidas eu já deixei escapar Seja cortado por minha nitirim Fico irritado, mas não me acerta O seu veneno não funciona em mim Chuto essa lua de um jeito espetacular Não ouvi esse som, é o da sua morte Extravagante eu sou, com os demônios um corte Se você é um demônio, saiba que eu não posso perder aqui Itinokaka Todoroki Não ouvi esse som, é o da sua morte Extravagante eu sou, com os demônios um corte Respiração um sonora De zero tens eu sou sem, eu sou o pilar do som Tem gay Novamente eu estou sendo envenenado Com meu corpo paralisado eu vou morrer aqui Mas esses três são os meus sucessores premiados Esses meninos tem coragem, eles não vão fugir Mesmo que você corte meus membros Mesmo que eu esteja propício a perder Eu vou cortar a cabeça dos dois ao mesmo tempo Não posso segurar minha arma, então ela eu vou morder Percurado por cunas Mas não vou desistir Mesmo que se regenere Eu vou te atingir Não vou conseguir chegar tempo pra te proteger Caído no chão O meu coração parou de bater A contagem está completa Parei meu coração Pra neutralizar o veneno em minha circulação Nem os seus movimentos de ataque converta em som São pontos cegos vejo quebrando o ritmo da canção Mas por causa do veneno Eu só posso bloquear Então gira enquanto defendo Você tem que atacar Cortem a cabeça desse demônio Não deixe que tudo isso seja em vão Todo esse esforço foi recompensado Eu cumpri minha missão Não ouvi esse som É o da sua morte Extravagante eu sou Os demônios um cor Se você é um demônio saiba que eu não posso perder aqui Itinokata Todoroki Não ouvi esse som É o da sua morte Extravagante eu sou Os demônios um cor Respiração no sonoro De zero tens eu sou sem Eu sou o pilar do som Tenguei Jogado em meio aos destroços Conseguimos vencer Por causa do veneno em meu corpo Não posso me mover O que acabou de acontecer Nezuko graças a você Eu posso viver Perdi meu braço e meu olho esquerdo Infelizmente eu já não posso mais lutar Eu pensei bem sobre esse momento E eu já me decidi Eu vou me aposentar Eu vou me aposentar